Foi adotado, mas perceberam que havia algo estranho nessa menina Eu finjo que não vejo Uma coisa do mal Eles tentaram matá-la, mas Samara sobreviveu por sete dias no fundo do poço Caralho, botou um saco na cabeça da mina Encontraram o corpo Anos depois E aí levaram o corpo pra essa cidade? Por quê? Eu não sei E como é que ela, um fantasma do poço Consegue hackear um avião, hackear